Música Olá, muito boa noite. O governo do Estado colocou duas propostas de emenda constitucional em votação da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. A PEC 255, 2016, que excluiu aí das atribuições da Brigada Militar à Guarda Externa dos Presídios e a PEC 261, que substitui a noção de tempo de serviço pelo tempo de contribuição para efeito de aposentadoria. Porém, razão de falta do quórum, já que para a votação das PECs é necessário, então, a presença de 33 parlamentares. Foi constatada a presença de 32, então, foi adiada a votação. Mas o que teve mais repercussão hoje foi a retirada da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional, que acaba com a necessidade do plebiscito para privatizações da CES, o Gás e da Companhia Rio Grande de Mineração. E para a gente, então, falar um pouco e debater sobre esses temas e a conjectura política aqui no Estado, estamos recebendo nesta noite o deputado Tarcísio Zimmermann, líder do PT na Assembleia Legislativa, o professor Benedito Tadeu Cedar, cientista político, professor da URGS, Tiago Simon, deputado estadual pelo PMDB e o Fábio Osterman, cientista político. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-51-6352. Muito bem, vamos começar, então, a nossa mesa nesta noite. Bom, eu começo com o deputado Tiago Simon. Deputado, a respeito dessa situação, hoje o governo colocou essas duas votações em pauta, acabou tirando da pauta, acabou sendo adiada para a próxima semana. Hoje, entretanto, foi aprovada uma APL, que foi aprovada por 36 votos favoráveis e 17 contrários, que é a 62, sobre a questão do fomentar a URGS. Eu queria que você falasse a respeito dessa questão, hoje o governo perdeu foco, o que pode se dizer a respeito dessa situação hoje? Você acha que perdeu foco? Não sei, é isso que eu lhe pergunto. Não, de modo nenhum. Eu acho que o governo vem mostrando muito foco ao longo desse terceiro ano. Estamos no terceiro ano de governo com uma série de ações em sequência, de maneira muito pontual, no sentido de fazer uma reforma profunda na estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que nós recebemos o Estado numa condição falimentar, numa condição de insolvência, não só o Rio Grande do Sul, você sabe muito bem, o Brasil, a partir de 2015, entrou na maior recessão econômica do Brasil, aliás, da sua história. Tivemos aí menos 8% do PIB, 13 milhões de desempregados, e isso teve uma repercussão direta aqui no Rio Grande do Sul. Nós herdamos o processo, a condição de irresponsabilidade fiscal profunda, e é bom que se diga isso. O foco do governo de saneamento das contas públicas e de busca da eficiência na prestação do serviço público, ele sempre seguiu uma linearidade. Nós recebemos o Estado com um déficit projetado de 4 anos para 25 bilhões de reais, por isso que no sétimo mês de governo não houve condições de honrar a folha do funcionalismo. E o que aconteceu é que o governo veio com uma série. No primeiro mês de governo, nós tivemos um decreto com a renegociação de dívidas de um bilhão de reais, nós reduzimos de 29 para 17 secretarias. Para você ter uma ideia, o Tarso, no primeiro mês de governo, aumentou mil cargos de confiança, criou estruturas públicas, criou secretarias. Diferentemente dessa visão, o Sartori remodelou o Estado do Rio Grande do Sul, buscando justamente um Estado menos pesado, menos oneroso. Reduziu os CCs. Fizemos a reforma da Previdência, que era a reforma mais importante, o maior déficit das contas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, hoje, ainda é a Previdência Pública. Nós arrecadamos em torno de 4 e gastamos 13 bilhões por ano. São 9 bilhões de reais com a questão da Previdência. E nós aprovamos essa reforma, que já tinha no governo federal, e infelizmente houve uma resistência enorme do PT em aprovar, mesmo que no governo Dilma eles tivessem a Previdência complementar. Aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, e hoje, enfim, tem uma série de questões importantíssimas que eu poderia discorrer a respeito dessa reforma do Estado, mas hoje, entrando para a questão de hoje, trabalhando com a cobrança da dívida ativa, com a cobrança da sonegação, só para ter uma ideia, era a transparência, que é uma questão tão debatida, Benedito. Eu até nem saldei a todos os meus amigos da mesa, aqui, deputado Tarciso, Benedito e Osterman, a questão da transparência, toda a folha de pagamentos, que era uma dificuldade, o ex-governador Tarso Genro entendia que era uma questão de sigilo, enfim, entendia que não se deveria divulgar salário. Hoje, toda a folha de pagamentos do Poder Executivo, ela vive a questão da transparência, e tivemos hoje uma questão muito importante, dentro desse conceito de reforma do Estado, que foi a questão da retirada da PEC, que exigia os plebiscitos das estatais, reitero, a Corsã e o Banho Sul nunca estiveram dentro desse foco, mas as empresas de energia, dentro desse acordo de recuperação fiscal com a União, nós estamos travando esse acordo, que é extremamente importante, porque possibilita a suspensão do pagamento em quase 18 bilhões de reais da dívida com a União, e isso vai proporcionar, para finalizar, algo muito importante, que é a questão da democracia. Eu acho que existe uma discussão hoje, que pautou muito as eleições municipais, e é uma discussão que vem sendo muito travada no âmbito político, e que já transcende a questão dos partidos, e está na sociedade civil, que é o tamanho do Estado. Então, me parece que a questão da privatização ou não, a privatização, a federalização, ou a manutenção dessas empresas como empresas públicas, vai passar por um fórum mais importante, que é o fórum do plebiscito, da consulta popular, onde a população vai poder falar diretamente, sem desconsiderar os partidos políticos, a Assembleia Legislativa, mas ela vai poder falar diretamente ao eleitor, ela vai poder, no plebiscito, votar o tamanho do Estado que ela entende necessário. Deputado, vou passar agora a palavra para o deputado Tercio Zirman. Boa noite a todos os debatedores aqui, boa noite aos telespectadores. Eu quero começar por onde o deputado Simão terminou. Eu disse isso hoje lá no plenário da Assembleia, repito aqui na TVE. Para nós, o tema da participação popular, da democracia direta, é um tema muito importante. Mas ele não pode ser usado oportunisticamente. E nós estamos vendo aqui uma atitude de um governo que enviou uma PEC no final, uma proposta de emenda à Constituição no final de 2016. Não conseguiu votá-la porque não tinha votos. Durante cinco meses, ele manteve essa proposta tramitando na Assembleia e nunca a colocou em votação porque não tem votos. E que agora, enfim, já com o tempo inviabilizado para efeitos de tramitação regimental de uma proposta de plebiscito, joga esse tema para a Assembleia. Nós não vamos operar isso de forma oportunista. Nós colocamos hoje que nós queremos fazer esse debate, mas durante o debate eleitoral. Para nós, interessa muito colocar esse tema nas eleições de 2018 e que nenhum candidato venha a dizer meu partido é o Rio Grande e fazer uma proposta genérica de governo e depois vir com um conjunto de medidas antipopulares que o governo Sartori vem implementando aqui no Estado. O Estado do Rio Grande do Sul não é um Estado ingovernável. O que é ingovernável é essa sanha destruidora do governo do Estado. Vejam, vou dar um exemplo. No final do ano passado tinha que votar, toque de caixa, a extinção das fundações. Bom, o governo sequer tem um plano, um plano de extinção das fundações. Não tem um estudo sobre o que, quem pode ser demitido, quem não pode ser demitido, qual é o impacto financeiro, a ponto do Ministério Público de Contas entrar com uma cautelar no próprio Tribunal de Contas, dizendo, suspenda esse negócio. O governo não sabe por que ele extinguiu essas fundações, não sabe o que fazer com as funções que elas cumpriam e não sabe qual é o impacto efetivo dessa extinção nas contas públicas. O problema das privatizações é o mesmo. Na verdade, nós discutimos um modelo para enfrentar a crise do Estado, o governo quer aderir a esse malfadado regime de recuperação fiscal, que é uma péssima ideia, nós não teremos tempo aqui, provavelmente, para esclarecer totalmente o que é o regime de recuperação fiscal, mas, basicamente, o que o governo quer é ganhar uma moratória de três anos no pagamento da dívida do Estado, mas vai jogar uma bomba de poder insustentável para o próximo governo. Então, na verdade, o que nós tivemos aqui foram um conjunto de medidas atropeladas, o aumento do ICMS só vale para este governo, o não pagamento da dívida vale só para o primeiro ano do governo seguinte, quer dizer, um conjunto de medidas que, na verdade, não resolvem o problema financeiro do Estado. Nós estamos propondo que o governo adira, enfim, que ele incorpore seriamente a questão dos ressarcimentos da Lei Candir. O Supremo determinou que a Câmara dos Deputados promulgue uma lei até o final do ano e o governo fica nessas propostas de privatização e tal, mas não vai à luta para recuperar um dinheiro que o povo gaúcho tem direito de receber do governo federal. Bom, eu vou pedir licença para vocês, eu já volto, a gente já volta aqui com os outros dois convidados, a gente faz um intervalo, propaganda política, voltamos em instantes com o Debate TVE. Voltamos aqui com o Debate TVE, hoje conversando sobre a questão dos projetos colocados em votação na Assembleia Legislativa, também, além da conjuntura do Estado. Hoje estamos recebendo a César Zirman, líder do PT na Assembleia Legislativa, Benedito Tadeu César, cientista político, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tiago Simão, deputado estadual pelo PMDB, e Fábio Osterman, cientista político. Bom, a gente volta então aqui à nossa mesa. Vamos começar primeiramente este bloco com os nossos cientistas políticos, Tiago Simão. E respeito a essa situação que nós tivemos aí dos dois deputados, Tiago, ou melhor, Fábio, desculpa, me perdoe, me perdoe. Sem problemas. Bom, a situação no Rio Grande do Sul não é nem um pouco fácil, isso não é um segredo para nenhum observador. Eu fico feliz que o governo finalmente esteja enfrentando essa situação de quase insolvência fiscal de uma maneira mais contundente, coisa que ele não fez ao longo desses últimos dois anos, o que deixa a impressão, para mim, especialmente para o resto da sociedade gaúcha, de que o governo tem seguido uma trajetória um tanto quanto errática, que começou, na verdade, muito antes de, inclusive, tomar posse. Não só o deputado Tarcísio comentou antes de o governo não ter exposto para a sociedade seus posicionamentos em relação ao que pretendia fazer, o que eu acho que era importante naquele momento, mas também, tão logo eleito, o governo, de certa maneira, permitiu que fosse aprovado um gesto simbólico de grande relevo, que foi o aumento dos salários de deputados secretários e do próprio governador. Depois o governador voltou atrás e ele mesmo abriu mão desse salário, e o que me consta desse aumento de salário, alguns deputados também o fizeram, mas esse gesto simbólico, inclusive a própria esposa do governador, na época deputada estadual, votou a favor do aumento, ou seja, o simbolismo por trás dessa despreocupação com o futuro tão próximo, ou seja, algumas semanas após, o governador tomou posse, enfim, ocupou o Piratini, e o que se viu ali na verdade foi uma continuação dessa trajetória de falta de convicção na necessidade de reformas. E isso é algo que já havia sido discutido na sociedade gaúcha por muito tempo. Inclusive trouxe aqui hoje um livro, escrito no ano de 2014, ou seja, ele foi publicado inclusive antes da eleição do economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que tem como título justamente O Rio Grande tem saída, uma análise das potencialidades e dos entraves para o desenvolvimento. Porque essa é a grande questão para o nosso Estado. A gente vem insistindo nos últimos anos em um modelo político e econômico que vem nos levando a uma decadência inconteste, e eu percebo que no nosso debate a gente evita usar palavras fortes como a decadência absoluta pela qual vem passando os serviços públicos do nosso Estado, pela qual vem passando a nossa economia, e isso fica evidente quando a gente olha, especialmente, bom, enfim, eu imagino que eu seja o mais jovem aqui na mesa, ao teu lado, mas a gente percebe a quantidade de pessoas jovens que estão indo para outros estados buscar novas alternativas, buscar oportunidades de trabalho, de estudos, porque o nosso Estado deixou de ser um polo atrativo de investimentos, de pessoas que vinham para cá construir uma vida melhor, e passou a ser um polo exportador de empresas, um polo exportador de capital humano tão relevante, que sempre foi historicamente a nossa riqueza, o trabalhador gaúcho, o estudante gaúcho, e a gente está exportando o Brasil afora, claro que essas pessoas estão criando riqueza no Brasil afora, mas é trágico que aqui no nosso Estado a gente não esteja propiciando oportunidades para isso, justamente porque a gente tem insistido em um modelo arcaico de economia focada na expansão desmesurada do Estado, que hoje, finalmente, a gente está tendo que enfrentar, por meio dessa discussão absolutamente necessária de se levar para a sociedade. Eu acho, eu discordo profundamente do posicionamento do deputado Tarcísio, que coloca como oportunista essa medida, eu acho que é uma medida que se faz necessária. Eu lamento que ela chegue tão tarde, inclusive, acho que ela deveria ter sido colocada em pauta no primeiro ano, se realizar uma discussão com toda a sociedade gaúcha a respeito de que tipo de governo do Estado a gente quer ter. A gente quer ter um governo do Estado que tenha companhia mineradora e não tenha dinheiro para pagar professores, a gente quer ter um governo do Estado que tenha empresa de energia elétrica e não tenha gasolina para botar nas viaturas dos policiais militares. Eu não quero viver num Estado assim. Eu quero viver num Estado que saiba quais são suas prioridades e não fique perdido nesse lamassal de atribuições que lhe foram concedidas ao longo dos anos e o processo no qual os governos anteriores tiveram uma participação importantíssima na expansão do tamanho e dos gastos públicos e que a gente precisa urgentemente rever. Professor Benedito. Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes. telespectadores. É uma frase do Milor Fernandes que diz que é conversando que a gente se desentende. Eu acho que é um pouco a nossa situação aqui. Eu acho que nós temos posicionamentos muito divergentes. Vamos ver se a gente contraria o Milor. Eu acho que a gente tem oportunidade hoje, talvez, se houver a votação, a aprovação do plebiscito, de discutir os rumos que a gente quer dar para o Rio Grande do Sul. Lamentavelmente isso não foi feito na eleição passada. O que se apresentou ali foi... O governador eleito se apresentou como alguém que não tinha proposta, que não tinha projeto. Ele disse, depois que eu assumir, eu vou ver o que eu vou fazer. E daí, depois de assumir, ele tem tentado implementar um projeto que não foi discutido pela população. Como nós estamos em uma democracia, a população precisa ser ouvida para definir os seus próprios rumos. A minha concepção, a minha percepção é que nós temos, hoje, no governo do Estado, que, na verdade, acompanhando o que ocorre no plano federal e no plano municipal, em Porto Alegre, um bloco de poder que tem uma concepção de Estado completamente divergente daquela que vinha no Brasil. Na verdade, que se implanta no Brasil a partir de 1930. E que promoveu, tirou o Brasil, por exemplo, de uma situação. Nós éramos a décima, a trigésima economia do mundo. E concluímos, no final dos anos, aqui no 2014, nós passamos a ser a sexta economia mundial. Portanto, esse foi um país que deu certo durante muito tempo. E deu certo exatamente por essa concepção de que, para promover o desenvolvimento e para promover alguma equalização social, era importante, acompanhando, aliás, o movimento internacional, após a Segunda Guerra Mundial, pós-1930, se a gente quiser pegar o New Deal, nos Estados Unidos, com o governo Roosevelt, de que era importante que o Estado assumisse um papel de indutor do desenvolvimento. Isso foi o que nós vimos acontecer no Brasil e no Rio Grande do Sul a partir da década de 30 do século passado. Foi isso que projetou, por exemplo, o Rio Grande do Sul, não só o Brasil, mas o Rio Grande do Sul como um Estado muito importante na federação. Um pouco dos problemas que nós temos hoje, por exemplo, com relação à previdência social, tem a ver com isso. O patamar de vida e desenvolvimento que o Rio Grande do Sul conquistou no Brasil, foi um dos primeiros Estados a fazer isso, foi exatamente em virtude dessa presença forte do Estado no plano da educação, no plano da saúde, no plano habitacional. Isso nos colocou como um Estado de um padrão de vida e de um padrão cultural muito acima da média brasileira. Isso está pagando, cobrando seus custos hoje. Obviamente que nós temos muito mais aposentados, por exemplo, do que outros Estados, porque nós começamos esse processo. E isso no mundo inteiro, não é nenhum privilégio, nem nosso, nem do Brasil, a previdência pública é mantida com contribuições, tanto da, não só a previdência pública, a previdência social, de maneira geral, quer dizer, é mantida tanto com, só para nós pegarmos um exemplo, é mantida tanto com contribuições dos trabalhadores e dos empregadores, quanto também com recursos públicos. Brasil, 7% mais ou menos do PIB vai para a previdência pública. No Portugal isso é mais de 10, 12, na França quase 20. Então os países desenvolvidos têm essa posição, forte presença do Estado. O Macron, por exemplo, na França hoje, o projeto dele é de reduzir a presença do Estado de 57% para 52%. Enquanto hoje, no plano federal, nós temos uma proposta com a PEC, que congelou os gastos, de reduzir a presença do Estado na economia para 20% do PIB, que é uma loucura, no plano internacional. No Rio Grande do Sul, para a gente ficar no foco aqui, nós temos uma situação, que para mim é um pouco surrealista, que se diz o seguinte, o Rio Grande do Sul está numa situação de insolvência. Olha, um Estado que gasta 13% da sua arrecadação líquida para pagar, abater a sua dívida, uma dívida que já está paga, essa é uma outra questão, mas que gasta. 13% da sua arrecadação líquida para pagar a sua dívida deveria estar soltando razões. Se qualquer um de nós aqui, os liberais costumam dizer o seguinte, se a gente tem que administrar o Estado como a gente administra a casa da gente, não é isso como a gente administra o nosso orçamento, que é uma grande bobagem em termos de políticas públicas, conceitos de políticas públicas, são coisas completamente diferentes. Mas, se a gente aplicar esse mesmo princípio, todos nós aqui estaríamos felicíssimos, todos os telespectadores estaríamos felicíssimos. Imagine a senhora, se a senhora gastasse só 13% do salário, do seu salário, do seu marido, para pagar suas dívidas. Todos nós estaríamos dormindo assim... Aqui no caso é só dívida, não é cartão de crédito. Sim, exatamente. Não, cartão de crédito é dívida ou não é? Não, mas no caso do governo é só dívida. Sim, veja, o que nós temos no Rio Grande do Sul, e há muito tempo que se agravou agora, é um problema de fluxo de caixa. E nós temos um raciocínio contábil, simplesmente. Eu conheço muito bem o Daci, gosto muito dele, mas o Daci é um contador, quer dizer, ele não é economista. Quer dizer, o raciocínio do Daci, o raciocínio da equipe de governo hoje, do governo do Rio Grande do Sul, é um raciocínio contábil. Quer dizer, nós temos um problema de fluxo de caixa. Nós não temos um problema estrutural no Rio Grande do Sul. Por causa de um problema de fluxo de caixa, o fluxo de caixa sempre se agrava quando a gente tem uma crise. Por quê? Porque diminui a arrecadação. Não é que aumenta os gastos, diminui a arrecadação. Quando diminui a arrecadação, a gente tem que aumentar a arrecadação. Se a gente for matar a galinha dos ovos de ouro, nós não vamos nunca aumentar a arrecadação. O que é matar a galinha dos ovos de ouro? É acabar com as fundações públicas do Rio Grande do Sul, que promovem desenvolvimento, porque fazem pesquisa, porque desenvolvem medicações, porque desenvolvem métodos para combater pragas no campo, aperfeiçoam sementes. Se a gente acabar com isso, nós somos um estado agrícola. Nós vamos acabar com a galinha dos ovos de ouro. Se a gente acabar, por exemplo, com vender a CRT, se a gente vender a CRT não, a CRT já foi vendida há muito tempo. Se a gente vender, que é uma lástima, se a gente vender, as pessoas dizem assim, agora todo mundo tem telefone. Óbvio que todo mundo tem telefone. Mudou o padrão tecnológico. Se a gente vender, só para concluir, se nós vendemos a CE, se nós vendemos a companhia de vingeração, se nós vendemos, qual é a outra? As três empresas que dão lucro. Aí o governo do Estado diz assim, ah, não, nós não temos recursos para investir na empresa. Eu pergunto, alguma empresa nacional ou internacional que comprar essas empresas vai usar capital de onde? Do BNDES, que é recurso público. Olha, se é recurso público, por que essas empresas não capitalizam, não captam esses recursos? Eu acho interessante essa abordagem, porque é uma abordagem teórica completamente dissociada da realidade. Deputado, só uma coisa assim. Deixa eu lembrar isso. Eu só tenho números e porcentagens. Eu gostaria que o senhor fizesse o mesmo. Tá. Nós temos, assumimos o governo com um déficit projetado para quatro anos de governo de 25 bilhões de reais. Só para ter uma ideia, o governo Dilma elevou a dívida pública de 30% para 70% do PIB, justamente com essa política de juros altos. 49% do orçamento público do governo federal é para pagar juros da dívida. Então, não enxergar que o Rio Grande do Sul está numa situação de calamidade financeira, vive uma crise estrutural das contas públicas. Nós temos um problema da Previdência não enxergar que é um problema, que o problema previdenciário do Estado é um problema gravíssimo, com várias pessoas se aposentando aos 44, 45, 46 anos, com déficit de 9 bilhões de reais por ano na questão da Previdência. Não enxergar isso é não querer ver a realidade. É mais que isso, tratar a estrutura hiperinflada do governo do Estado como a galinha de ovos de ouro, quando, na verdade, a galinha de ovos de ouro é o cidadão, que paga impostos e é asfixiado. Só para colocar o seguinte, o que eu vejo, o que me parece é que existe uma incapacidade por parte da esquerda, isso nós vimos muito claramente no governo Lula-Dilma, de entender que esse modelo pautado no Estado como provedor da sociedade, ele se esgotou, ele se exauriu. A Dilma deixou um déficit de 170 bilhões de reais e mais do que a corrupção, foi o que quebrou o Brasil, foi o que conduziu o Brasil para a recessão econômica que nós vimos. e isso acabou gerando uma crise em toda a federação, não foi só o Rio Grande do Sul que começou a ter atraso da Folha, é uma miopia, é uma tentativa de negação da realidade, é o Rio Grande do Sul, é o Rio de Janeiro, nós chegamos a ter 14 estados da federação atrasando a Folha de pagamento. O senhor acha que a situação do Rio Grande do Sul é igual à do Rio de Janeiro? Não, a situação do Rio Grande do Sul é estrutural, a situação do Rio de Janeiro... Então, por que o senhor compara com o Rio de Janeiro? Porque ele também vive uma crise seríssima nas finanças públicas. Mas o Rio de Janeiro é mais ligado à conjuntura, acho que, do setor petroleiro do que a do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, justamente, é estrutural, é uma crise histórica, não, tenho certeza disso. Mas eu acho que a crise... A crise... O fato de que a gente vem aumentando gastos públicos de forma desordenada, a gente vem matando a verdadeira galinha dos ovos de ouro, como eu disse. Aonde? Como assim, aonde? Em todos os setores? Você diz o seguinte, que estrutura inflada. Tá bom. Se nós pegarmos todos os gastos com as 11 fundações públicas que o governo do Estado quer extinguir, qual é o impacto disso no orçamento do Estado? Vocês têm esses números? Deixa eu entrar um pouco nesse caso. Mas é que é um número meio particular, eu quero dar um número geral aqui. O governo, e aqui eu não vou fazer juízo de valor, mas esse discurso de que vem tendo gastança, mas da onde? O governo Brito terminou em 1998 com uma dívida pública, com uma dívida anualizada para 2015, de 53 bilhões e 960 milhões de reais. no governo Tarso Genro terminou, em 2014, a dívida pública do Rio Grande do Sul de 54 bilhões e 780 milhões de reais. Onde é que está a gastança? Sim, porque logo antes do governo Tarso houve um governo que fez um ajuste fiscal duro e efetivo. Não, não, não tem essa. Se tu pegar o histórico da dívida, ela sempre se manteve ali numa faixa de um bilhão para cá, um bilhão para lá. Na verdade, eu advogo a ideia, vamos dizer assim, essa questão da Previdência, ela tinha sido ajustada no governo Tarso, mas era um ajuste diferente deste que o governo Sartori promoveu, mas na verdade os dois têm mais ou menos o mesmo efeito. Têm mais ou menos o mesmo efeito. Agora, eu advogo a ideia de que o nosso problema é a dívida. A dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Se o Estado não tivesse que pagar essa dívida, esses 3,7 bilhões por ano de dívida, nós teríamos superávit todos os anos. Se tivéssemos privatizado o Rio Grande do Sul 20 anos atrás, talvez não tivéssemos que pagar uma dívida tão grande. Não, privatizamos a CE, privatizamos a CET e privatizamos no governo Brito que a dívida explodiu, aumentou 122%. Mas a não privatização do Rio Grande do Sul nos deixou com termos de negociação. Mas eu concordo, eu já entendi, mas essa é uma questão maior. Mas esse é o debate que nós temos que fazer. Por quê? Porque eu acho que é muito simples assim. Eu insisto muito na tese de que nós temos uma alternativa que é a lei Candir. Eu entendo. Nós devemos buscar as compensações da lei Candir. São mais de 4 bilhões por ano que o Estado perde que compensariam o problema da dívida e o Estado estaria com a sua situação financeira. Se eu só complementar esse raciocínio? Só para complementar esse raciocínio? Eu acho, Tarcísio, eu concordo contigo. Eu acho que nós temos uma questão estrutural e não enxergar isso, não é? Nós temos 53% da nossa folha de servidores de nativos. Não enxergar que isso é uma desproporção gravíssima é não enxergar a realidade. O segundo Estado do Brasil é São Paulo com 27. As pessoas têm o direito de se aposentar? Eu sei que tem, mas é que houve um sistema previdenciário desproporcional. Ele não teve uma sustentabilidade atuarial. E hoje, como tu dissesse, nós no passado tivemos uma série de benefícios e hoje estamos pagando a conta. Eu acho que faltou previdência. Nós fomos em previdência. Não é? Só para complementar. no governo Brito ou no governo Lívia? É tudo nos governos do PMDB. Nos do PT eles acertaram. Foi mais ou menos isso. Só para mim completar. Só para mim completar. Eu queria dizer o seguinte para ti. a questão da dívida. Tu tem razão. Nós precisamos renegociar a questão da dívida. Nós iniciamos fazer isso. Quem iniciou foi o Tarso? Claro, foi o PT. Quem fez tudo certo foi o PT. O Tarso iniciou e depois a presidente Dilma com o nosso apoio e posteriormente o Temer mudou o indexador do IGPDI para o IPCA de 6% para 4%. Isso reduziu de 40% para 17 bilhões o saldo do devedor. foi uma vitória importantíssima do Rio Grande independente de partido. E essa questão da lei Candir eu concordo com o senhor. Esse é um direito do Rio Grande do Sul. É um direito nosso. Nós temos quase 4 bilhões por ano. E o Estado o maior exportador per capita do Brasil era o Rio Grande do Sul e nós devemos cobrar isso. mas eu quero lembrar o senhor, deputado, que o PT ficou 13 anos no governo federal e não ressarceu a lei Candir. Não tinha uma decisão do Supremo mandando fazer. Agora tem. Mas a decisão do Supremo regulamenta daqui para frente. Não, para trás. Não, para frente, deputado. Não há nada. Mas que seja para frente. Eu sei, deputado. O que eu quero lhe dizer é que no momento de extrema fragilidade financeira é difícil você pagar o para trás. Se nós regulamentar o daqui para frente são 4 bilhões. Está resolvido a dívida. Exatamente. Está resolvido a dívida. Agora, vamos pedir aqui os cientistas completarem aqui. Apesar de eu ter filiação partitária que é sabida, eu não estou aqui para defender um governo ou outro. Vocês são integrantes de dois partidos políticos e um defende um governo e o outro defende Eu estava defendendo o PT aqui, tu viu? Sim, eu acho que ele tem todo o direito Estava dando os méritos aqui, o PT. Ele tem todo o direito de defender o PMDB. E o Ossema tem todo o direito de defender o partido dele. A questão não é essa. O que eu quero discutir, a minha posição aqui, é discutir a concepção de Estado. E é isso que eu quero insistir. Eu quero concluir aquele ressuscitinho que eu estava fazendo. Aquilo que o Ossema disse que é uma estrutura inchada e usou como exemplo para que, olha, nós temos que diminuir o tamanho do Estado. E eu perguntava, vocês sabem quanto é que impacta todo o gasto das 11 fundações no Estado? 0,69% do orçamento executado do ano passado. Ora, se a gente trazer isso para dentro da casa da gente, se eu ganhar um milhão, mil reais por mês, 0,69% dá quanto? R$ 6,90. R$ 6,90. É essa a economia que nós vamos fazer com 11 a 100%. Você tem que falar em brigadianos. Quantos brigadianos representam isso? Não, não, não. Isso é outra história. Não, mas é uma boa maneira de você tangibilizar quanto representa essa economia. quantos brigadianos isso representa aí? Eu estou falando dessa fundação aqui onde nós estamos. Se você disser assim, olha, isso representa 3 mil brigadianos aqui em Porto Alegre. Talvez eles achem bom. Por favor, deixa eu concluir o raciocínio. Deixa eu concluir o raciocínio. O bom é que uma coisa não exclui a outra, né? Lei Candir e reforma estrutura. Me deixa só, depois eu fico quietinho. Veja, isso aqui representa acabar com a Fundação Peretini, portanto, a TVE e a Rádio... Não vai acabar. Não. Se a gente cumprir aquilo que a Assembleia já aprovou... A Assembleia deu uma autorização para a extinção, mas há um compromisso, Benedito, deixa eu te dizer, há um compromisso de manter essa emissora no ar. Eu faço questão de dizer que é um compromisso do governo, vai haver uma reestruturação, está havendo uma reestruturação... Isso significa apenas, Tadeu, que esses teus 0,67 vão virar 0,2%. É só isso. É só isso que é essa... É, mas se manter a qualidade, Tarcísio, se manter a qualidade, no ar, é bom que vire 0,2%. Não acha? Mas 0,2%... Não, desculpa, mas não faz diferença 0,2%, 0,1%, 0,001, se existem gastos considerados pela sociedade, como a gente vai ver, ou não no plebiscito considerados supérfluos, eles precisam ser eliminados. Mas não tem gastos e gastos fundamentais. Então, deixa eu terminar, porque eu quero contestar exatamente essa concepção de Estado, exatamente isso que tu está dizendo, se nós acabarmos com essas fundações, o que vai acabar? Não só a televisão e a rádio da Fundação Piratini, mas também a Fundação de Economia Estatística, que é fundamental para a gente projetar o desenvolvimento do Estado, para a gente entender... Não vai, porque a justiça está impedindo, porque a sociedade está impedindo. eu estou discutindo concepção de Estado. Vai acabar o soro antiofídico, por exemplo, entende que é produzido pela Fundação Zobotânica. E por nenhum outro lugar do mundo. Não, óbvio, a iniciativa privada produz também a preços muito mais elevados. Essa é a concepção de Estado que eu quero discutir. O preço baixo acaba saindo caro. Ah, sim, sim, economizar 0,69%. Veja, quer dizer, quando a gente tenta contestar, o argumento imediato é esse. Isso é ideologia. Eu digo ideologia. Ideologia é quem prega o Estado mínimo sem argumento, sem mostrar o impacto que isso provoca. Ideologia que depende de gastos franceses para um país no nível de riqueza brasileiro. Olha, o PIB do Brasil é maior do que o da França. Ah, é? Mas não per capita. Não, não per capita. Não, exatamente. Não o PIB per capita, não. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a França investe maciçamente em educação, em saúde, em transporte. Coisas que vocês estão dizendo. Gastando 55% do PIB. Coisas que vocês dizem. Governo, é isso? Foi assim que a França ficou rica? Foi. No século XIX, o período industrial. Foi assim que a França riqueceu. Sim, se você estudar um pouquinho a história do desenvolvimento econômico da França e da Alemanha. O governo francês gastava 55% do seu PIB. Gastava, 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 gastava. Entende? É preciso de um pouco de conhecimento histórico. Porque senão fica no achizo. Então, o telespectador procura no Google. Participação do governo do PIB na França. Sim, procure no Google. Indicadores históricos. Procure no Google. Aliás, pode procurar a relação... A cultura aqui agora é a cultura do Google. O mundo gastava mais de 30% nos anos de 2019. Essa é a cultura do Google. Mas essa é a concepção do Estado que você fala, Benedito. Com essa é a cultura que nós queremos administrar o Estado. Acho que informações que estão jogadas para o público merecem ser checadas. Exatamente. Uma questão de respeito com a audiência. Veja, o que nós temos é o seguinte, e aí isso vale para os dois governos, para todos os anteriores. Nós temos um problema muito sério de arrecadação nesse Estado. Podia democratizar um pouco. Não, é que eu estou tentando concluir o meu raciocínio e não consigo porque vocês me interrompem. Veja, nós temos um problema muito sério de arrecadação nesse Estado. Por quê? Porque há muitos governos, entende, e não é de hoje, isso passou por vários partidos políticos, inclusive PT e PMDB, que a gente dá incentivos fiscais sem exigir contrapartida. Nós retiramos, entende, todas as exigências para as empresas se instalarem aqui e para renovar esses incentivos, entende, sem exigir nenhuma contrapartida deles. Então, a arrecadação desse Estado cai vertiginalmente ao longo dos anos. E agora, o que nós queremos fazer? Nós queremos dizer assim, é a mesma coisa que a gente dizer o seguinte, bom, esse povinho está muito ruim, vamos acabar com ele. Entende, vamos fazer, vamos trazer outras pessoas. Posso me dar a palavra só um minutinho? Deixa eu só fazer um contraponto aqui. Eu acho, sinceramente, um simplismo sem tamanho você realmente imaginar que são os incentivos fiscais, essa demonização dos incentivos. Quanto que isso impacta no orçamento do Estado? E, primeiramente, essa ideia de que se concede incentivos sem contrapartidas é coisa de quem não conhece a legislação. Quem conhece o Fundo Pem, quem conhece o Integrar, quem conhece o Conselho Integror... Isso representa no orçamento do Estado. Deixa eu só... O Ministério Público já pediu esse dado e não foi divulgado. Já foi entregue para a Secretaria da... E está divulgado? Já foi entregue, e já foi disponibilizado. E quanto que isso impacta? Esse é um... Eu fiz um longo debate com o deputado Pedro Ruas porque, infelizmente, a esquerda é tão carente de uma proposta política para o desenvolvimento do Estado que não consegue entender... Por isso que a gente fez a campanha dizendo que o meu partido é o meu grande. Que não consegue entender que um projeto de desenvolvimento vai além dessas questões. Não é? Quando a gente fala do desenvolvimento, primeiro, é uma ilusão achar que o governo é quem vai promover, patrocinar e conduzir e gerar riqueza. O governo não gera riqueza. Pelo contrário, o governo desse Brasil, o governo dos últimos anos, infelizmente, patrocinou... O que a gente assistiu foi a destruição do Estado, da Petrobras, do BNDES, das empresas públicas. Então, assim, o que eu acho é que a gente precisa mudar o patamar do debate. Nós realmente precisamos entender que é importante um ambiente favorável ao empreendedor, a quem quer investir, a quem quer empreender. Nós temos que incentivar de maneira responsável e com controle social as empresas que querem investir. Essa semana foi concedido incentivos fiscais à indústria calçadista, que foi assediada por estados e municípios do Brasil inteiro e levaram... Só para tu saber uma coisa, 40% da mão de obra... Eles existem há 20 anos no Estado, eles foram só renovados. Não vamos falar bobagem aqui, né? Senhoras e senhores, eu vou pedir que sejam mais sucintos porque a gente está chegando ao final. Vou pedir um minuto para cada para finalizar. Para concluir, estão dizendo para ti o seguinte, o que eu acredito é que a gente precisa realmente um ambiente que favoreça aquele que quer trabalhar e que quer produzir. Quem gera riqueza é um empreendedor. E me parece que o Rio Grande do Sul está tão polarizado, existe tanta radicalização que muitas vezes tem muitos empresários, como tu dissesse, que estão preferindo produzir longe daqui. Deputado Tarciso. O governador Colares, ele nos dizia, dizia muitas vezes quando a gente falava bobagem, ele dizia que tem que estudar mais. E eu quero dizer que infelizmente a gente precisa dizer isso aqui também. Porque não é verdade, o Rio Grande do Sul até cresceu acima dos níveis nacionais nos últimos anos. Não é, não cresceu menos do que o Brasil, cresceu mais do que o Brasil. Sim, porque o Brasil cresceu muito pouco. Não, 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 não. Desculpa, tu vai falar até um minuto. Ele cresceu mais do que o Brasil nos últimos anos. Então, não é esse o problema. O problema do Rio Grande do Sul é que nós tivemos um governador que se elegeu com a propaganda da sua digníssima mãe e dizendo meu partido é o Rio Grande e não dizendo o que viria a fazer. E quando veio fazer, veio fazer de forma atabalhoada, projetos que não têm início, meio e fim, de vez em quando tentando constranger inclusive o parlamento como com esse tema do plebiscito que perdeu o tempo, agora na última hora vem tentar jogar nas costas dos deputados a realização do plebiscito e nós vamos ser favoráveis a que seja feito nas eleições de 2018. para que em 2018 nenhum candidato diga meu partido é o Rio Grande para depois engambelar e aplicar um receituário como esse que nós estamos vendo. Nós voltamos a dizer nós não somos estatistas de forma de forma enfim, absoluta. Nós entendemos que o Estado tem uma função e nós defendemos a função do Estado na sociedade. Deputado. Só para não deixar não deixar o assunto quicando eu recebi aqui no meu WhatsApp as informações sobre a participação tributária do Estado sobre o PIB inclusive enviado pelo deputado Marcel Van Hatten que está nos assistindo em casa. Um abraço aí para o Marcel e mostra que até 1965 nenhum país desenvolvido da face da terra tinha uma participação do Estado de mais de 40% do PIB e antes da Segunda Guerra era ainda nenhum tinha mais de 18%. Ou seja, esse dado que o professor desculpe o professor chutou aqui de forma muito pouco científica eu não sei de onde ele tirou. E acho que o Rio Grande do Sul a gente precisa justamente rever esse fato. A gente não é a França a gente não é a Dinamarca a gente não é a Suécia a gente é o Rio Grande do Sul um Estado endividado um Estado carente na prestação de serviços básicos a gente está se tornando um dos Estados mais perigosos e violentos Porto Alegre e região metropolitana estão sendo tomadas pelo crime organizado a nossa educação está perdendo nos mais básicos dos índices Brasil afora para Estados que não se aproximam do nosso nível de acumulação de capital físico capital humano capital cultural e isso é uma vergonha a gente precisa confrontar isso com fatos a gente precisa confrontar isso de acordo com a realidade e não louvando o nosso passado imaginando um período de ouro. Acerto Obrigado Fábio Professor Benedito Olha primeiro a questão de participação do Estado na economia eu não estou falando da participação tributária estou falando da participação o peso do Estado na economia é um conceito diferente que talvez você não tenha entendido talvez você não tenha entendido a receita que financia a participação vem de algum lugar esse minuto é meu por favor bem rapidinho o que a gente precisa discutir é exatamente a concepção do Estado é a gente ficar em cima de tergeviações e ficar em cima de slogans não vai nos levar a superação do impasse que a gente está é dizer que o Rio Grande do Sul está numa polarização assim como o país está numa polarização e exigir que para que saia da polarização se aceite as teses daqueles que entende que hoje estão no governo e que entende que tem que diminuir o tamanho do Estado não é chamar para o debate é chamar para a deposição do adversário isso não é uma atitude democrática a atitude democrática é quando a gente chama olha vamos conversar e vamos encontrar uma saída sem usar slogan sem usar chabões professor agradecemos muito a presença de vocês deputado a gente contou ali naquele momento ali um minuto poderia só fazer rapidamente nós estamos esgualetados em seguida tem rede nacional concordo contigo nós temos todo o interesse em fazer esse debate não é só dizer nós protocolamos um pedido de audiência com o governador dia 9 de janeiro ele não respondeu até hoje para o debate vamos entrar nesse debate ótimo acerto agradecemos muito obrigado a presença de todos os nossos convidados a seguir Jornal da Cultura uma boa noite tím